O SAP, em um primeiro momento, ele ampliou as minhas oportunidades de trabalho. E depois, ele te traz um outro ponto, que é a questão da remuneração. A remuneração que você tem no mercado SAP. Quando você vem para a carreira de consultor, você tem uma remuneração, quando a gente fala do mercado de TI, num nível elevado, de certa forma. Quando você conquista a sua carreira, você consolida ali a sua carreira. Então, hoje, estudar SAP, ele te dá dois caminhos. Ele te dá o caminho para você ser um profissional, um analista, um assistente, um auxiliar administrativo que conhece o SAP. E depois, ou logo no início também, você pode partir para a carreira de consultor. Então, você tem uma dupla... Você tem duas possibilidades. E não só uma, a partir do momento que você conhece o sistema. E aí E aí E aí E aí E aí